Cadê o meu príncipe? Olha pra mamãe. Lindo, lindo. Seu lindo. Vai cair. Você vai cair, seu lindo. Lindo da mamãe. Olha pra mamãe. Lindo. Que coisa mais gostosa. Onde é esse? Você vai. Cadê o sorriso mais gostoso da mamãe? Aqui. Cadê o sorriso? Aqui, meu amor. Amor. Cadê o sorriso gostoso? Não quer saber sorriso. Cadê meu coração gostoso? Cadê meu coração gostoso? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Obrigado.